Jogando o foda-se do livro Kama Sutra Mas por que a mulher é de Vênus? Qual é a diferença do homem, Marte e Vênus? Cara, acho que é porque Vênus é a deusa safado e Marte... Ele tá falando que o homem não é safado? Mano, o homem é o mais safado É, o mais tarado é o... Não, mas tem uma diferença entre tarado e tu realmente fazer sexo Olha os punheteiros por aí Ah, velho... Ah, maluco, eu sou um bosta Eu derrubei milkshake em cima de mim Derrubei milkshake em cima de mim Mas é, eu tenho razão porque... Tenho razão não, o que você tá falando? Do nada, mano Do nada o cara... Mas é, eu tenho razão Só quero que todo mundo saiba o quanto eu tenho razão agora Leandro, ele continuou uma argumentação, velho Eu nunca vi uma argumentação tão foda Não tem discussão acontecendo, o cara não deu nenhum argumento Ele finalizou só E ele continua certo Eu até perdi o que eu ia falar Você tá passando milkshake na virilha? Cara, eu tava tomando milkshake antes Aí eu fui coçar meu... Não, milkshake não, chantilly Eu tava... Eu fui coçando meu peito aqui agora Não, pô Eu fui coçar meu peito e do nada tinha um puta chocolatão Eu enfiei meu dedo no chocolatão Aí eu tava tentando limpar e tava o Leandro lá falando Eu tô sempre certo Eu sou o mais foda Do jogando foda Como sempre eu, o correto Eu ia falar daquele bagulho que tu falou do punhete As perna pra comer igual queijo É verdade